Existem várias formas de demonstrar amor, pode ser com palavras de afeto ou com presentes especiais. Hum, quem não gosta? Pode ser também naquele momento perfeito, nos pequenos gestos de carinho de um com outro ou simplesmente com um toque na hora certa, e são muitas as formas de amar quando dois corações se cruzam, qual é a sua? Se todos os caminhos também te levam ao amor, viva um feliz dia dos namorados!